Esse mal, meu processo azimutinho Ficou muito bem a bola ali na planilha do outro Ficou muito bem a bola ali na temporada Ficou muito bem a bola ali na temporada do outro Boa bola, não pegava bem. Sandro Melo aqui é no interior de São Paulo, em Piracicaba, olha a bola do... Sandro Melo aqui é no interior de São Paulo, pra se cobre a vida. Moranguinho, seu descolão nesse moranguinho tá com fome. Não vai no pau, você tem partido no risco, tá no pau. Olha só, moranguinho, linda... Malu pra porra, velho, valeu Malu, tem a chance de vir e o Paulo tentar trancar essa parada. Jogou seguindo pra pegar ali os sete retas. E acabou ali parando Nem que não acabou para a bola nova E na tela do Moranguinho ali Trancar Não tem o jeito de não trancar O Moranguinho Operou o João Paulo ali Respeitava Não respeitava A Elsa aí Cidade de Alagoa Grande Lá na Paraíba O estado aí do Moranguinho E o Nordeste Já deixou aí uma chance De o João Paulo Gadeador Trancar a parada Vai ficar a conta ali Para o João Paulo Gadeador Trancar essa parada 3 a 3 É E o João Paulo Gadeador Não chegou muito bem na boca É só dizer duro na boca Floresels Flores Valdo Um pau no cão do Goiás Um pau no cão do Goiás Vamos ver o que vai aprontar ali o João Paulo Biscoito fácil Arroz doce Olha só o João Paulo O que é isso, João Paulo? Carola, ele praticamente Reto, João Paulo Fecha a primeira série E o João Paulo vai dar a dor E o João Paulo vai dar a dor Meu garçom, meu garçom, meu garçom, o garçom, o garçom, o garçom. Fala o Fabio, meu policiairo, eu abenço a cabeça de nada. Fala aí o Fabio, meu truta, vem pro salão. Você tá sonhido, você fica só namorando, não é? A jogada de um garçom. Essa foi a verdadeira tacada de Messi, meu bem. Já não sou Andrade, sim. Bahia. É que bola do João Pólvarez aqui, gente. Só um fatico aí, Bahia. Rodrigo de Jundiaí. Salve, meu parceiro, o Manuel aí. Temos uma arte, gente. Grande canal aí da Bahia. Temos uma arte, seu amigo, Manuel de Chico Pó. Salve, passarote, boa noite. Bem-vinda à live do rei. E aí eu creio aí que o moranguinho vai jogar em cima aí. Vamos ver se a outra para no lugar pra trancar, né, gente? Vamos ver se a outra para no lugar. Bela trancada aí do moranguinho, do meu velho. Bela trancada aí do moranguinho, do meu velho. Bela trancada aí do moranguinho, do meu velho. A pessoa acabou de sair aqui, hein, Bahia? É, eu já posso pegar, né? Vamos ver ali a poça ali do moranguinho pra trancar essa parada. Cidado, como ficava no oito. Que era mais fácil ali pra matar essa boa noite. E aí Pode ir a soca e bola. Caiu! Pode ir a soca e bola. Caiu a bola! Caiu a bola! ... ... 3x1 para o moranguinho. Cabral de Organizado. Olha que boa, vai! Se a outra para o moranguinho, O que é isso? O que é isso? O jogo desse aqui não é sempre com vocês. Assiste não, hein? Obrigado pela atenção, amigo. O que é isso? 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 Obrigado. 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 O Moranguinho. O Moranguinho. O Moranguinho. O Moranguinho. Colocou ali uma graça do Moranguinho. O Moranguinho saiu girando. Acabou errando. Coloca o botão em cima do celular que eu imagino que eu conheço mais. Aperto o Esporte. O Moranguinho. O Moranguinho. O Moranguinho. O Moranguinho. O Moranguinho. É isso aí. Não, o DJ Daniel sabe, ô Fabio, ele tá zoando Será que o Borajú já vai nessa boca? Que empregada, meu Deus! . 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 E aí E aí E aí E aí 510 acho que 20 e que é que tem 30 se não mezzaram beleza mas sempre um bom E aí 5x3 5x3 Vamos pra os paus, minha lã Aí a gente já tá pra acabar Não pode conseguir Ajeitar o bolão aqui nessa 15 Ele tranca a parada É, além do Gazeta do Minas, em todo lugar ele tá Olha só a colocação do João Paulo Mas não foi dessa vez Bom, hojeон conversamos à tabela E ficou de novo E eu também Tá emocionando essa partida, que ninguém consegue matar, pessoal. Essa coisa aqui eu sou 200, só João Paulo, que não perde jeito. Gente, bota aqui, eu sou de Paulo. Rapaz, aí você vai atirar de graça, gente. Não vai matar não, vai. Linda! Olha aí, mano. Ele mata no cheiro. É só o que a gente vai atirar. Você está levantando a assa, ele vai atirar, vai. Só ele vai atirar, vai, vai. Obrigado. Esse bairro vai perder o João Paulo, o Murandinho, vai perder o cinturão. Obrigado aí. Linda, jogando, meu Deus. Um povo perfeito. Tamo junto, meu rei. E vai ficar simples, assim. O canal aí, os caras de Maverde, aqui. Oi! A ganhada e acabar. Oh, meu Deus.